Eu estou aqui com o Lucas Cabral, garoto do Projeto Bola Dentro e vai contar pra gente um pouquinho aí de, mais uma vez, uma experiência no Brasil Open. Como foi o evento, o que você achou, participando pela segunda vez ou terceira? Terceira, terceira vez, sim. Já coca Tavares, acho que é a quinta, já fiz dois Challenger Finals e o Brasil Open é o terceiro. E como sempre, sempre surpreendendo, é um torneio muito incrível. Sempre conhecendo pessoas novas, como árbitros internacionais, que eu nunca tive a oportunidade de conhecer. E isso é essencial, você conhecer gente nova, novas experiências, isso aí é uma coisa que a gente leva e sempre vai levar com a gente. Interessante, Cabral. Você começou como pegador de bola, e só para os nossos amigos internautas entenderem um pouquinho, o que você faz hoje dentro do torneio? Você começou como pegador de bola, aí foi promovido, ao que exatamente? Qual que é o seu trabalho hoje dentro dos torneios profissionais? Hoje eu sou ajudante na coordenação de quadras, então todo o material necessário para a quadra, eu que mando, eu que vejo com o juiz de cadeira o que ele precisa. Turralha, bolinha. Turralha, bolinha. Às vezes tem uns que pedem uma coisa especial, uma coisa especial para jogadores especiais. Tudo que é relacionamento com o juiz de cadeira e todo o pessoal da quadra, eu que faço. Muito bom. Assim como eu disse aqui, você começou como pegador de bola, hoje atua nos torneios profissionais, nessa área da organização, das coisas de quadro, como você disse. O que o tênis tem proporcionado para você durante esse tempo? Você começou no projeto, como é que você conheceu o projeto? Conta um pouquinho agora, um pouquinho da sua história, até o momento, até você chegar aqui. O que aconteceu, como é que foi? Eu conheci o Bola Dentro na Bairro de São Paulo, um torneio que eu já assistia com meu pai, meu pai era super fã, sempre a gente estava lá. E comecei, tive o interesse de fazer aulas, as aulas que por sinal eram muito caras, meu pai pensou, eu quase parei de uma faculdade, eu não vou ter dinheiro para pagar isso. E a gente foi lá no projeto, eu gostei, meu pai também gostou demais do projeto e a partir do momento comecei a jogar tênis, eu não sabia desse projeto por fora dessa área, por fora que o Bola Dentro tinha, que eram os torneios que o Agostinho fazia, pegar bola. Até o momento que eu fui convidado para pegar bola no Alberto de São Paulo. O Agostinho gostou do meu trabalho, comecei a pegar bola no torneio fora de São Paulo, Rio Quente. Aí depois eles viram que o meu inglês também já estava evoluindo, me chamaram para o primeiro torneio que foi a Bairro de São Paulo. Lá um supervisor que é juiz de cadeira aqui, o Dami Steiner, gostou do meu trabalho, aí me chamaram para o Brasil Open. Eu fiz uns torneios de Brasil Open, fiz o Challenger Finals, no qual eu conheci um outro árbitro, esse árbitro me convidou para fazer um torneio na Itália. Eu fui lá, foi uma experiência fora de série, então é isso. Aconteceu coisas num curto prazo que eu nem imaginava, nem passava na minha cabeça. Que naquele dia, quando eu estava no Bola Dentro, que eu falei, ah, quero fazer aula de tênis, eu ia estar aqui agora. Realmente, chega a ser uma coisa assim inacreditável. Deixa bem claro o quanto o tênis abre porta, o quanto o tênis te dá bastante oportunidades. E quais são os planos agora para a sua carreira? O que você quer fazer dentro do tênis? Você vai continuar no tênis? Como é que você vai fazer? Conta um pouquinho para a gente quais são os seus planos daqui para frente. Sim, agora eu vou iniciar uma faculdade, não vinculada ao tênis, mas também por causa do tênis eu consegui essa faculdade, que é uma faculdade na Itália, nos próximos anos. Mas eu quero sempre estar ligado ao tênis, esse ano eu vou começar torneios arbitrando. E o meu sonho é trabalhar com o tênis, ser um árbitro profissional. E tudo isso é graças ao Bola Dentro e essas empresas que ajudam o Bola Dentro, Coctavares, Instituto Esportes, todas essas empresas que estão ligadas fortes com a gente. Isso mesmo, então você que está vendo o nosso vídeo aí pela TV Tênis, você é empresário. Lucas Cabral é a prova viva de que realmente o apoio que as empresas dão é fundamental para que ele chegue aonde está agora. E uma coisa interessante, você comentou, então, pegou bola, foi árbitro, agora está trabalhando na área de promoção dos torneios. Já tem uma função, é responsável levar a bolinha, levar a toalha. Cabral, eu desejo para você todo o sucesso do mundo e que eu possa ver você evoluindo cada vez mais. Muito obrigado e eu sempre que agradeço o apoio que vocês têm no nosso projeto. A TV Tênis está com a gente sempre.